Olha aí gente, estamos aqui no centro de Juazeiro do Norte, né? Eu e nosso querido padre já comprei um chapéu aqui. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Opa! Opa, Andá! Meu filho morreu, já pude atrás de um senhor. Não aprendei, né? Aí quando eu fiz a promessa, eu fiz a promessa pra dar uma lembrança pra quem comprar o primeiro negócio. Aí nós compramos de 500 santos desse. Onde ele comprou, porque são 100, sabe? Aí os vinhos misturados são francês, são raios, são namorados. Aí ele foi, já aguardou o teu? Eu dei a tudo desse aqui? Não, você aguardou isso aqui. Então, toma. Aí eu fui e disse assim, é muito bom pro santo, pra nós dar pra dar uma lembrança. Presentinho aqui, ó, lembrancinho aqui. Padre, padre, sim. Muito bem, vamos. Um dia desse eu vendi aqui oito pressão a pessoa. Bendição, pai, que me pediu. Aí, ó. Obrigado. Aí ele foi e disse assim, aí eu disse assim, vamos fazer a promessa. A promessa eu vou buscar. Primeiro negócio, eu dou o segundo, dou o terceiro. Um, deixa assim, André, todo mundo diz, eu dou quanto eu faço de vontade. Deus me dá muito mais, né não? Tá certo, tá certo. Muito bem, minha querida. Deus abençoe. Que nosso senhor te abençoe, nossa senhora da flor. Nossa senhora lá no céu, não sabe? Enquanto ela botou nesse mundo o seu corpo no canto bom, quando ela morrer o corpo, você ela bota no melhor. Amém. Que você tá no caminho de Deus. Amém, amém. Fica na paz. Boa semana santa. Amém. Deixa eu tirar uma foto. Pronto. Tudo bem. Deus abençoe, viu, minha querida? Obrigada. Tchau. Deu a benção, senhora. Cidade, pai. Até breve. Salve pra senhora. Meu Deus, você não sabe como eu tô alegre. Amém. Amém. Essa é a moça. Olha que emoção aí. Eu só mandei você pra aqui e comprou aí umas coisinhas. Muito bem. Amém. Se a gente vinha por aqui, a gente não tem de Pernambuco. Se a gente vinha por aqui, a gente tava passando. Eu ia pro Oeste, o meu Luiz, o André, tá ali. Você tá ali. Quando ele achou, ele comprava as campas de metal, aí ele montava as contas, que eram maiores. Ele queria quando os pequenos não tinham campas de metal, né? As coisas podiam ter 10 campas de metal, deixando comprar, eu tinha perguntado o preço, fazia a conta. Aí ele pegava o dinheiro, só. Aí eu ia pegar o dinheiro pra dar o troco. Aí ele disse, não, o diazinho. Eu vi o dinheiro, né? Eu não quero o troco, não. O troco passou de mão pra foto. Ali ele, ali. E quando ele morreu, foi dois dias que eu vim fazer um policial. Ele disse, olha, quando eu morrer, tem que manobrar meu corpo depois do corpo, vai pra me enterrar. Porque eu não passo no Santo Juazeiro de frente às casas, meu pai não sei. O pai, ele veio pra cá e foi tanta da gente. Aí, imagina. E até agora, na festa, eu passei lá no outro, a gente tá na música dele, olhando a televisão. O Padre Cis, viu? Amém. O que é o Padre Cis, viu? Obrigado, viu? Até breve. Eu te agradeço. Que nada e vai. Amém. Bom nome da senhora? Meu nome é Maria Batista. Maria Batista. O apelido sabe o que é esse aqui, tá vendo? O dedo hoje. Mãe, né? Mãe. Duda. Mãe Duda. A Duda, não. Onde eu conto coisa no mercado, piada, em loja, eu só não boto em negócio. E é de responsabilidade, vai. Lá em Chico Gelé, tem meu nome, eu fui lá, disse, hein, Chico? E, né, só que assim, eu quero comprever um pouquinho. Eu já falo, vamos fazer um negócio, assim, tira o meu nome daí. Não sei, do computador, assim, quer. Eu comprava a mão da Chico, mas agora eu mudei para vender para o Juazeiro, porque eu venho em barca, estou viajando. Eu sei que esse nome está pesando aqui no computador. Chico foi chegando lá, eu sei que a gente bateu esse novo. O que é que ela está pedindo aí, fulano? Ela está pedindo para tirar o nome dela do computador de São. Mãe Duda é uma referência para mim. Mãe Duda aqui dentro do Juazeiro só tem... Então deixa o computador, ela que só sai do computador. Quando eu morrer, ela morrendo ainda fica aí. Agora, quando eu morrer, quando se a loja se acabar, aí sai. Mas quando a gente vai lá, a gente vai lá, foi um prazer, viu? A gente vai igualmente. Amém, amém. Uma menina que deu um chapéuzinho, que ela vem aqui, eu faço um perfil bom. Não, certo, certo. Tá bom, obrigado. Tá bom. Um abraço. Tem velhacinho, viu? Porradinho. Porradinho. Um abraço. Se elas me fizerem, felizidade, pai. Vai com Deus. Amém. Seu longa? Já, já vi. Tamo indo. Tchau. Tchau. É isso aí. São muitos hospitaleiros. A gente vai pegar a estrada. No centro de Juazeiro do Nó. Olha aí. Vamos lá. Valeu.